A CIDADE NO BRASIL Nossas defesas aguentam Olhe para o meu rosto, rei da ração de corvo E conheça o dragão que vai te devorar Eu vejo um velho gasto brincando com serpentes Chega de conversa, Raivar Tragam a carroça de óleo e acendam o fogo Quando eu terminar com Rodri, vou arrancar a cortura das pernas dele para fritar nosso pão Peguem a carroça, rapazes! Vamos pôr fogo nela na frente do portal! Não sei se vai pagar, cara! Te parou! Leve a carrosa do portão! Devia, teleportar os soldados para a carrosa! Não mate-se! Vou lavar os punhos do cartelo! Tanque, se pode! Merda! Não tem que morrer! A gente embarcada! Vai logo! A gente embarcada! A gente embarcada! A gente embarcada! Doastruche! Lótensão! Flecha! Quero ver, seus piores! Vou te matar! Vai! Vai,走ante! Não há problema do portão! Quero ver isso! Bebida! Agora, Igor! Incentei! Para trás! Eu vou acender mais! Fala! 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 Invada-nos! Acelo! Não tenham dó! Espremba-lhes! Abaixem a cabeça! Não, não, não. Não, não. Por que não tinha nada? Viva! Não, não! Vá, Súchimai! Já não tem, Tíquo. O que é isso? 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 O que é isso?